Ela mete, ela mete, ela mete, ela mete, ela mete Virgindade virou luxo no baile da 17 Ela mete, ela mete, ela mete, ela mete Virgindade virou luxo no baile da 17 Ela mete, ela mete, ela mete Virgindade virou Oi tataca 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 Taca bunda que eu toca a vara Tataca tataca Oi tataca bunda que eu toca a vara Joga pra cima em pé no coke Sem manetão vai chover no peru Joga pra cima em pé no coke Sem manetão vai chover no peru Com a tabaque ela bate Com a tabaque ela bate Imagina com o peso a tabaque Imagina com o doce tabaque Emiceola vai perguntar a última pergunta da noite Já sento hoje Já quei com hoje Já sento hoje Já quei com hoje Pararapá 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 Mas se opa ali no moiato Vai sentar pra mim Sei lá Pararapá Pararapá Mas se opa ali no moiato Vai sentar Oi 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 Da sentadão 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 É assim que ela fica quando forma um balão Dá sentadão, dá o daqui cadão, não dá sentadão, não dá o daqui, esquece Eu só lamento, eu só lamento Comando o NK é 10 gozadas sem tira de dentro Comando o NK é 10 gozadas sem tira de dentro Comando o NK é 10 gozadas sem tira de dentro Mas comando o NK eu vou te falar como é Fiel liga pra ele e ele tá com outra mulher Fiel liga pra ele e ele tá com outra mulher Tá puto pra caraca, tá comendo todas as minhas gozada Vagabundo, vagabundo Mano NK famoso, pai de todo mundo Vagabundo, vagabundo Mano NK famoso, pai de todo mundo Ele tá comendo no Regina, comendo no Represa Comendo em Floripa, comendo em Fortaleza Comeu já em Brasília, comeu já em Goiás E no Rio de Janeiro ele tá comendo mais Então senta no pai Vai poderá, chega o pai Vai poderá, chega o pai Quando o grave faz UN bumbum de ela dez Vai face UN bumbum de ela dez E o grave faz UN bumbum de ela dez Vai drowning Tuple tuple Pronto Pronto Bora lá subindo, você tá caindo, pai Bora lá subindo, você tá caindo Na madrana lá se joga Eu tô gozando, caralho, eu tô gozando Ah, vou gozar Caralho, isso jogou o estúdio inteiro, mano Puta, mano, puta, foi mal, NK Porra, mano Aí, mano, aí, no avião, vai tomar o seu pouco, o pé é sua, meu Você vem querer chupar pra mim na hora que eu tô gravando Tá me tirando, mano Oi, NK, eu digo, mano, perdão, mano Perdão, mano Não era pra tá me mamando aqui, cê tá ligado, mano Não, mano, eu te mano Ela vem querendo abrir a porta da dar o pôr do estúdio aí, parça Cê acha que a culpa é minha, tio? Não, bora, mano Não, não briga comigo não, tru Ô, mano Ô, mano, aí, pensa o que cê fez aí Aí, ó, cê fez tudo errado, tio Essas horas da madrugada Tu vai falar essas coisas, essas horas da madrugada Vem pensar nessa porra Para de pensar em mamar porra, caralho Para de pensar Ô, mano, eu falo pra ela ficar louca de tequila Ela quer ficar louca de porra, caralho Oi, quer pensar? Então pensa Mas chupa a minha rola Reflete com o pau na boca 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 Reflete com o pau na boca